Nessa quarta-feira, dia 9 de agosto, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque às 9h30 da noite pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo vai ter transmissão da Globo para todo o Brasil e do Paramount Plus, mas você também pode acompanhar tudo pelo placar UOL. Na partida de ida, os paulistas venceram por 1x0 com o gol do Veiga. Agora o Palmeiras pode ficar no empate, que se classifica para a próxima fase. Qualquer vitória do Galo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Isso porque na Libertadores não tem mais o gol fora. Esse é o terceiro ano consecutivo que Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam em mata-mata de Libertadores. Os paulistas estão com saldo positivo, porque eliminaram os mineiros nas duas últimas ocasiões. Agora vamos para as prováveis escalações das duas equipes. Abel Ferreira deve ir com o Everton no gol, Mike, Murilo, Gustavo Gomes e Piqueires na defesa, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga no meio, Arthur, Dudu e Rony no ataque. O Galo deve escalar, Everson no gol, Saravia, Igor Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana na defesa, Bataglia, Otávio, Iora ou Igor Gomes no meio, Pavon, Paulinho e Hulk no ataque. O Galo não vai poder contar com o Zarádio, porque ele se lesionou no jogo de ida da Libertadores. A arbitragem do confronto vai ficar por conta de Fernando Rapalini, da Argentina. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, aqui no canal Dual Esporte, de segunda a sexta-feira, nós temos o de primeira às 11 horas da manhã e o fim de papo às 6 horas da tarde. E aí, quem você acha que vai avançar de fase na Libertadores? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Dual Esporte.